Vamos andar ali, pegar o bicicleta aqui Pertinho da rodoviária A sarrinha, 50 reais, na ala M1 e M2, alta 90 R$ 80,00 o conjunto, R$ 65,00 R$ 80,00 R$ 80,00 Campos de academia Pastel frito na hora Na hora de pausar também, o celular está com 15% Vou prevenciar Vou prevenciar Mexer, mas só mais um pouquinho Cartão R$ 20,00 a Brusinha Rosa Dinheiro 15% Com o teste Com o teste Com o teste Com o teste O Brasil está real para ele Tem um par de mil por dez Do ladinho da rodonviária É desgastado O Brasil está sozinho Vamos continuar então O Brasil está sozinho 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 E aí 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 Loja Cautley Ó Lá Então a hora eu passo nele ali Se uma próxima oportunidade Eu passo lá Eu vendo ele ali na porta que é mais fácil E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL